Música Olá, este é o Agenda 21 nas eleições 2016, que vai apresentar para você as propostas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba a partir das metas estabelecidas pela Agenda 21 do município. O programa será dividido em quatro blocos de 12 minutos cada e o candidato terá três minutos para a resposta. Para abrirmos essa série de entrevistas, nós recebemos aqui o candidato do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Thiago Nalesso. As perguntas serão feitas pelo professor Josué Adam Lazier, que é secretário executivo do Pira 21 e coordenador de extensão e assuntos comunitários da Unimap, por Rosa Moraes, que é secretária do Pira 21 e organizadora da Agenda 21, e está aqui conosco também o Caio Albuquerque, que faz parte da divisão de comunicação da Exal, que é jornalista. Tiago, muito obrigado por sua presença aqui conosco hoje, para a gente iniciar nossa série de entrevistas. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação da proposta para o desenvolvimento sustentável da cidade de Piracicaba. O senhor tem cinco minutos. Muito bem, obrigado. Eu é que agradeço. Agradeço a Daniela, os colegas de programa aqui hoje, o Caio, o professor Josué, Rosa. É uma grata satisfação estar aqui nesse espaço, importante espaço de divulgação das ideias nessa campanha, em que os espaços estão muito reduzidos para o diálogo. A campanha foi reduzida para 45 dias e isso vai dificultar e muito o debate de ideias, o debate sobre os projetos de cidade. Particularmente, fico muito satisfeito de estar aqui na Unimap, me sinto em casa, me formei aqui, fiz meu mestrado aqui. Aqui, iniciei minha militância, iniciei a minha vida política aqui em Piracicaba. Fui presidente do Centro Acadêmico de Direito, Centro Acadêmico 15 de agosto. Fui presidente do Diretório Central dos Estudantes aqui. E durante os anos de 96 a 2001, pude atuar aqui em várias frentes, em todas as questões políticas que envolviam a Unimap e a cidade. Na sequência, concluí também meu mestrado em Direito aqui. Então, para mim, é uma grata satisfação voltar para essa casa e poder aqui debater alguns pontos muito importantes para a cidade, para o futuro da cidade e para esse debate eleitoral que começa agora e que se estende até o dia 2 de outubro. Eu sou formado em Direito, sou advogado, sou professor universitário, professor de Direito Internacional e de Direitos Humanos. Eu tenho, desde que me formei, trabalhado na área jurídica e também participado de vários movimentos sociais aqui em Piracicaba e movimentos sociais mais amplos. Com relação à temática específica aqui apresentada, a questão do desenvolvimento sustentável, para nós, do PSOL, esta é uma questão central. Mas é uma questão central que perpassa por diversas áreas. O que é que nós entendemos por desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento que permita que as pessoas da cidade possam viver com qualidade. E isso é algo que passa não apenas por uma análise daquelas questões ditas ambientais, mas também pela cultura, pela alegria e felicidade das pessoas, um ambiente inclusivo, um ambiente igualitário, um ambiente em que a vida das pessoas seja efetivamente uma vida de qualidade. Então, nesse sentido, nós temos, dentro do PSOL, uma construção que nos indica que esse sistema econômico que vivemos, esse modo de desenvolvimento econômico que tem sido levado a cabo no Brasil, no mundo e também aqui em Piracicaba, esse é um desenvolvimento que ele não é sustentável. Ele não é capaz de seguir, ele não é capaz de garantir às pessoas qualidade de vida, nem agora, muito menos no médio e longo prazo. Portanto, em algum momento é necessário romper com essa lógica meramente desenvolvimentista e passar a olhar o desenvolvimento numa perspectiva mais humana, numa perspectiva em que precisamos, e aí nisso o poder público é de grande relevância, precisamos repensar como é que queremos viver agora e como é que viveremos no futuro. Como é que isso se dá? O Estado, o poder público, ele é importante para fazer com o quê? Ele serve como um articulador, um incentivador de determinadas condutas. Nós precisamos agora dessa alteração de condutas. Nós precisamos agora de uma mudança de postura das pessoas em relação a questões da sua casa, as questões da sua vida e que se refletem na sociedade. E nisso o poder público, em especial a prefeitura, pode contribuir muito. A questão das energias, a questão da mobilidade urbana, a questão da locomoção das pessoas, a questão do tratamento igual entre toda e qualquer pessoa. Nesse sentido, o PSOL tem uma proposta que não é apenas um conjunto de ideias para a cidade, mas é sim uma mudança de postura de cada um de nós e de todos nós para uma vida mais justa, mais solidária e uma vida que permita com que todos, inclusive esses que hoje são excluídos, vivam com qualidade. Certo, agora então nós daremos início à nossa fase de perguntas e o primeiro tema desse bloco será planejamento e mobilidade. Eu gostaria que o professor Josué fizesse a primeira pergunta deste bloco. Candidato, nos últimos 10 anos, Piracicaba passou por um processo de urbanização acelerada acompanhado de modernização na área urbana, mas que não teve correspondência na área rural, em especial no tocante aos serviços públicos de saúde, segurança, lazer e transporte, além da proliferação de loteamentos clandestinos. Os produtores preferem arrendar suas terras e muitos bairros transformaram-se em bairros dormitórios, com grande contingente de pessoas deslocando-se para trabalhar na área urbana. Qual a sua proposta para mudar essa situação? Muito bem, são várias as perguntas que se apresentam em uma única questão, mas o que nós podemos perceber é que Piracicaba não é diferente do resto do Brasil. Portanto, esta questão do trabalhador rural, especialmente do pequeno trabalhador rural, é uma realidade de praticamente todas as cidades do Estado de São Paulo e Piracicaba é um grande exemplo disso. O Estado, e nisso podemos inserir a Prefeitura, não tem tido, nos últimos tempos, uma atenção especial ao pequeno produtor. Isso se estende também a outros setores da economia. Houve um período em que se entendeu que para desenvolver a economia, para desenvolver a geração de empregos, para se desenvolver as cidades em geral, havia necessidade de financiamento de grandes obras, de grandes projetos e também o financiamento de grandes produtores rurais, grandes empresários, grandes corporações. E aí, o pequeno produtor, o pequeno produtor rural, o pequeno comerciante, o pequeno empresário, esses todos vêm sofrendo consideravelmente essa escolha política desenvolvida nos últimos anos do Brasil, em Piracicaba, no Estado de São Paulo. Isso faz, efetivamente, com que muitas das pessoas saiam das áreas rurais e venham para trabalhar nos centros das cidades. E aí se torna fundamental pensarmos em projetos ligados à mobilidade. As pessoas precisam chegar na cidade, precisam chegar com qualidade na cidade e precisam poder retornar às suas casas sem que isso seja um martírio. Então, nós temos uma série de projetos para a mobilidade, desde a discussão transparente do cálculo das tarifas, o pessoal defende há muito tempo os estudos de implantação do tarifa zero. Mas, mais do que isso, quando falamos em qualidade, temos que pensar, por exemplo, em estabelecer um limite de pessoas por metro quadrado dentro dos ônibus, precisamos pensar em ar-condicionado, precisamos pensar em uma série de garantias mínimas de qualidade no exercício desta atividade que é o transporte. Certo. Então, agora nós vamos encerrar esse primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta para continuar o programa Agenda 21 nas eleições 2016. Agenda 21 Canal Universitário de Piracicaba Você já imaginou como seria o mundo sem um avião? Só no Brasil são realizados 49.275 voos por ano. Se considerarmos que cada voo pode suportar até 200 passageiros, isso equivale a mais de 9.855.000 pessoas circulando nos aeroportos do país. Mas nada disso seria possível sem o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont. Nascido na cidade mineira de Palmeira, hoje chamada de Santos Dumont em sua homenagem, dedicou vários anos desenvolvendo protótipos e aeronaves, até que em 23 de outubro de 1906, em Paris, finalmente conseguiu levantar voo com uma aeronave auto-impulsionada mais pesada que o ar, seu célebre 14 bis. A partir de então, o avião evoluiu se tornando o que nós conhecemos hoje. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine! Canal Universitário de Piracicaba O programa Agenda 21 nas eleições 2016 está de volta e hoje nós estamos recebendo o candidato Tiago Nalesso do PSOL. Agora vamos retornar com as perguntas sobre planejamento, mobilidade e segurança. Com a palavra, Rosa Moraes. Tiago, você falou da questão da mobilidade, de oferecer uma condição digna para que as pessoas se dirigam ao trabalho e retornem para suas casas. Nós temos diversos gargalos na cidade e eu gostaria de saber quais os seus planos para amenizar essa situação que é crescente no município. Vejam só, a questão da mobilidade urbana, ela depende de um trabalho interligado que possa desenvolver com qualidade aquele transporte, que é o ônibus, mas criar possibilidades intermodais, que as pessoas possam andar na ciclovia, possam andar de ônibus, possam andar com outros equipamentos urbanos, municipais ou não, que possam complementar a mobilidade dentro da cidade. Então, nós precisamos fazer um trabalho conjunto dessas modalidades de transporte, essas modalidades de transporte, se a começar pelo transporte, o ônibus, o transporte municipal, o transporte público municipal primordial, que é o ônibus, se conseguimos garantir a qualidade desse transporte a custos justos para a sociedade, isso já faz com que muitas das pessoas deixem de utilizar seus carros, deixem de utilizar o seu próprio transporte e passem a utilizar o transporte público. Então, nesse sentido, quando falamos em transporte de ônibus, é importante lembrar o seguinte, a cidade hoje possui uma série de terminais, esses terminais precisam, inicialmente, ser melhorados dentro da sua qualidade de terminal. Quem anda de ônibus sabe muito bem que não há banheiro de qualidade, não há bebedouros de qualidade, as pessoas dentro dos terminais não têm, em que pese o preço do ônibus hoje em Piracicaba, seja muito caro, o serviço prestado no transporte urbano é muito ruim. Então, quando pensamos em mobilidade, o que é que para nós é importante? Primeiro, se fazer um estudo efetivo com vias a possibilidades de implantação do tarifa zero. Quando você fala em tarifa zero, tem que se lembrar o seguinte, hoje, mais de 25% do custo de transporte é custo de cobrança. Então, se nós retiramos esse custo de cobrança, se retiramos aquilo que a Prefeitura já subsidia o transporte, nós vamos falar de um valor muito inferior ao que se imagina inicialmente. Agora, isso é médio e longo prazo. Hoje, precisamos de transparência no cálculo da tarifa, precisamos diminuir o número de pessoas dentro de cada um dos ônibus, precisamos ampliar e melhorar as linhas urbanas, precisamos interligar os transportes municipais, precisamos garantir qualidade, desde ar-condicionado, cidades que têm valores de tarifa menores que Piracicaba, oferecem Wi-Fi dentro dos ônibus. Então, isso é possível de fazer. É necessário olhar para a cidade pela perspectiva de quem anda de ônibus, pela perspectiva de quem anda de transporte público. O que nós temos presenciado nas cidades e em Piracicaba é que quem faz a gestão do transporte público é quem não anda de ônibus. Nós precisamos perguntar para as pessoas como é que elas querem que o transporte urbano seja. E assim nós melhoramos o transporte urbano. Alguém quer fazer algum complemento? Se não, eu passo a palavra para o Caio. Eu queria fazer uma... Já engatando nessa questão da mobilidade, quem anda de ônibus em Piracicaba também tem uma outra questão diretamente ligada, que é a segurança. Quando o trabalhador piracicabano desce do ônibus na volta do trabalho, ele se depara com regiões da cidade onde ocorrem muitas ocorrências de violência, e muitas delas ligadas ao tráfico de drogas. Embora a gente saiba que a questão do policiamento é a gestão estadual, a população da cidade também espera que a prefeitura contribua para amenizar essa situação, esse risco para o trabalhador. Como é que o senhor enxerga a questão da segurança no município de Piracicaba? Como é que a sua futura gestão pode contribuir para melhorar os índices de segurança? Veja só, Caio, a segurança envolve uma série de questões que passam por educação, que passam por lazer, que passam por uma visão de cidade menos opressora. Agora, no que se refere especificamente à questão do transporte, nesse período noturno, existem algumas políticas simples que podem, de alguma maneira, melhorar essa situação. Uma das propostas que estão incorporando o nosso plano de governo e que foram trazidas por pessoas que têm enfrentado esta dificuldade no seu dia a dia é justamente a possibilidade de parada, depois de um determinado horário, fora dos pontos. Isso já auxilia bastante a questão da chegada do trabalhador e da trabalhadora na sua casa. Mas, além disso, o que é que nós precisamos? O pessoal tem defendido que é fundamental que as pessoas decidam aquilo que as atinge. Então, nesse sentido, na questão do transporte, por exemplo, é necessário que nós tenhamos um Conselho Municipal da Mobilidade que tenha efetivamente a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras que andam de ônibus. Eles vão ter condições de dizer o que é que pode melhorar a sua vida, seja no acesso às suas casas e ao seu trabalho, seja na qualidade que se precisa dentro do ônibus. É muito comum a gestão pública se debruçar sobre projetos, sobre integrações de modais, sobre uma série de discussões no que se refere à segurança, à mobilidade, mas há uma dificuldade muito grande de ouvir efetivamente as pessoas que utilizam os serviços públicos. Essa é uma bandeira e uma marca do pessoal. Nós temos como algo que nos identifica uma ideia de inverter as prioridades, inversão de prioridades. É muito comum que setores organizados da sociedade, especialmente os setores econômicos, tenham grande influência em relação às políticas públicas. Mas é importante também que desenvolvam-se políticas que permitam com que as pessoas mais simples, as pessoas hoje excluídas, que elas possam, de alguma maneira e de maneira organizada, influenciar a gestão pública. Nós temos a Agenda 21, nós temos o programa Cidades Sustentáveis, e são programas, são agendas, projetos muito importantes. Mas é importante também agregar a eles, do ponto de vista qualitativo, o sentimento das pessoas que são as destinatárias dos serviços públicos. Professor Josué? Seguindo ainda esse raciocínio da segurança, da mobilidade, nós temos o trânsito. O trânsito, com muita violência até, em função do número de automóveis, o aumento da frota de veículos em nossa cidade, muitos acidentes, muitos roubos, e que também gera toda uma insegurança na população. O seu plano de governo vai tratar dessa questão e como vai tratar? Realmente, a cidade de Piracicaba, hoje, ela passa por um sério problema no que se refere ao trânsito. Nós acabamos de completar 249 anos. Piracicaba é uma cidade já bastante antiga, é uma cidade histórica, e a sua construção viária é uma construção de muito tempo. Nós vivemos uma política, tanto em Piracicaba quanto no estado de São Paulo, que é uma política que incentivou a compra de automóveis, que incentivou o uso de automóveis, em detrimento do transporte público. O transporte público deve ser uma prioridade na gestão da cidade. Mas, não apenas o transporte público, nós precisamos também de outros mecanismos que permitam tirar os carros das ruas. Uma das questões que são, uma questão fundamental, hoje em dia, numa cidade como Piracicaba, é qualificar a utilização de outros meios de transporte, como a bicicleta. A bicicleta, as ciclovias, são, em qualquer cidade desenvolvida, uma política, tanto para retirar carro da rua, quanto para melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive no que se refere à saúde. Então, uma das maneiras de diminuirmos o número de automóveis na cidade é a ampliação e a melhoria das ciclovias na cidade. Um outro ponto fundamental é justamente o investimento em transporte público de qualidade. O transporte público, hoje, em Piracicaba, não incentiva a nenhuma pessoa a se dirigir a um terminal de ônibus da cidade. Ela não tem, em nenhum dos terminais da cidade, um mínimo, um mínimo de qualidade no que se refere ao serviço, que é um serviço caro. Piracicaba tem uma tarifa cara e um serviço de péssima qualidade. Portanto, se queremos efetivamente reduzir os carros nas ruas, precisamos qualificar o transporte público. E isso não é algo difícil. Isso é algo que exige uma opção política da gestão de Piracicaba, que exige um diálogo efetivo com as pessoas que se utilizam desses serviços. E, nesse sentido, se tivermos um conselho municipal de mobilidade que efetivamente seja democrático, tenha a participação das pessoas que utilizam o transporte público, o trânsito vai melhorar, mas mais do que melhorar o trânsito, vai melhorar a vida das pessoas de Piracicaba. Bom, ainda temos tempo para mais uma pergunta. Rosa, por favor. Eu queria retomar a questão da mobilidade. A Piracicaba tem, hoje, acessibilidade nos locais públicos, mas, na cidade, de um modo geral, não existe essa preocupação em termos de planejamento para que a cidade seja inclusiva. Quais são os seus planos para que isso aconteça? Isso faz parte daquilo que nós já nos posicionamos aqui com relação à política do PSOL, não só para Piracicaba, mas uma política mais ampla. As questões ligadas à acessibilidade, à inclusão, elas passam pelo incentivo do poder público e passam, necessariamente, por questões pedagógicas, por questões ligadas, inclusive, à área educacional. Como foi colocado na pergunta, existem, em alguns prédios públicos, em alguns serviços públicos, o mínimo necessário para a acessibilidade do cadeirante e de uma ou outra pessoa com deficiência, a depender da deficiência dessa pessoa. Porém, quando saímos às ruas, nós nos deparamos com uma série de obstáculos. Esses obstáculos, obstáculos, desde obstáculos naturais até obstáculos em razão da falta de conhecimento ou da falta de entendimento das pessoas de que, naqueles espaços, nós precisamos ter o mínimo de inclusão, o mínimo de acessibilidade para que todas as pessoas possam por ali transitar. E a gente percebe isso, nitidamente, inclusive, quando estamos aqui na universidade, quando estamos no shopping, as pessoas não respeitam sequer as vagas destinadas à pessoa com deficiência. Isso tem dois pontos. Por um lado, é uma questão em que o poder público pode contribuir, que é a questão da educação, uma questão pedagógica. Mas, por outro lado, passa por uma mudança interna de todos nós. Nós estamos num momento de transição e de transição, a gente diria, até civilizacional. Se nós não compreendermos que somos todos moradores desta casa comum, nós teremos muita dificuldade, uma séria dificuldade de sobrevivência. Nós precisamos entender que todas as pessoas, elas pertencem a esta mesma casa e que todas elas precisam ter os seus direitos respeitados. E, nisso, nós precisaremos fazer renúncias. E essas renúncias passam pela liderança do poder público. O poder público que deve, inclusive, nos contratos que faz, nas parcerias que firma, levar em consideração aquelas empresas, aquelas organizações que defendem a inclusão, a igualdade de direitos para a pessoa com deficiência e para todas as opressões que temos na nossa cidade e no Brasil. Comunidade LGBT, negros, mulheres, todos que, de alguma maneira, são oprimidos no exercício dos seus direitos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Canal Universitário de Piracicaba Olá! Meu nome é Adolfo Lutz. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas quando tinha dois anos, meus pais, que eram da Suíça, me levaram para lá, onde me formei em Medicina na Universidade de Berna. Quando eu tinha 26 anos, resolvi voltar para o Brasil. Naquela época, as condições de higiene estavam agravando o quadro de saúde pública da minha terra. Então resolvi voltar e ajudar o meu povo. Duas coisas que fiz me tornou famoso no mundo da ciência. A primeira foi identificar o mosquito Aedes aegypti como o transmissor do vírus causador da febre amarela. Já a segunda foi uma polêmica. Fui ridicularizado por outros médicos quando afirmei que a tuberculose bovina podia ser transmitida ao homem através do consumo do leite de vaca. Mas olha aí, eu tinha mesmo razão. Tanto é que a pasteurização do leite para consumo virou rotina. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Canal Universitário de Piracicaba. Este é o Agenda 21 nas eleições 2016. Para dar início a esta nossa série de entrevistas, hoje nós recebemos o candidato Tiago Nalesso do PSOL. E nesse bloco as perguntas serão sobre ciência, tecnologia, geração de renda e educação. Por favor, Caio. Candidato, vou fazer uma pergunta relacionada à ciência e tecnologia que tem a ver com a Lei 5224 de 2002 que autoriza que os municípios dêem isenção do ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para as empresas que tenham atividade relacionada a novas tecnologias. Queria saber se você tem algum plano relacionado a essa isenção de imposto ou algo semelhante. Veja, Caio, o nosso plano de governo que se chama Se Piracicaba Fosse Nossa, ele tem um item específico que fala sobre benefícios fiscais. A Prefeitura tem condições de realizar políticas que incentivem determinadas empresas a vir para Piracicaba. Então, a questão das novas tecnologias é um desses itens, mas não o único. Nós temos também o item que trata de energias renováveis e ainda de itens ligados a empresas que atuem na área educacional e que, de certa forma, se liga também à questão de ciência e tecnologia. Mas veja só, nós temos uma série de normas jurídicas. Eu sou advogado, para mim, isso é tranquilo. Porém, para as pessoas em geral, nem sempre é tranquilo, especialmente para o pequeno empresário, para o micro empresário, compreender bem essa lógica jurídica das normas, inclusive, de benefício fiscal. Então, o que nós pretendemos? Isso está, inclusive, no nosso item do plano de governo relacionado à cultura, quando se refere à lei Rouanet e outras leis de incentivo cultural. Temos no plano a intenção de utilizar estes instrumentos de benefícios, mas é importante que dentro das secretarias municipais, nós tenhamos incubadoras que permitam e auxiliem o pequeno empresário, o micro empresário, o empresário individual, que auxiliem estes a conseguir obter estes benefícios. Nós temos uma série de benefícios em várias áreas, inclusive, com financiamento público estadual, com financiamento público federal, e temos também benefícios que podem vir de organizações internacionais, de fundações internacionais. Portanto, é importante criarmos mecanismos que facilitem as pessoas de obter estes financiamentos. Então, a nossa grande proposta nesse sentido é, além de utilizar os benefícios, é facilitar aos pequenos, médio, micro empresários, o acesso a estes benefícios e a estes serviços e a estes financiamentos públicos de todos os níveis. Certo. Professor Josué. Candidato, quais são os seus planos para estimular o nível de emprego aqui em nosso município? Vivemos um momento de muita preocupação no que se refere ao emprego em Piracicaba. hoje nós temos em torno, dependendo do cálculo que se faz, de 15% a 25% de desemprego na cidade de Piracicaba. E Piracicaba é uma cidade que cresce a olhos vistos e, portanto, é necessário refletir efetivamente sobre como dar conta, como responder a estas questões relacionadas ao emprego. Um ponto importante que passa inclusive por esta questão que eu acabo de mencionar das incubadoras é a questão da formalização do trabalho informal. É você trazer para a legalidade aquelas pessoas que muitas vezes querem estar regulares, querem estar com seus impostos em dia, mas tem uma dificuldade grande porque as pequenas e médias empresas elas não podem contar com um advogado, às vezes elas não podem contar nem mesmo com um contador. Então é importante que o serviço público, é importante que a gestão pública atue na liderança dessas questões. Se nós tivermos dentro das secretarias órgãos que dialoguem com a sociedade e que do ponto de vista pedagógico facilitem o acesso à regularidade dessas pessoas, isso com certeza vai representar num curtíssimo prazo um aumento da formalidade, um aumento do cumprimento das obrigações por parte das pessoas e vai inclusive permitir com que o número de pessoas em situação de desemprego reduza significativamente. Sabemos que geração de emprego está diretamente ligado às pequenas, médio e micro empresas. Há necessidade de uma inversão de prioridades. Precisamos inverter a lógica. Precisamos buscar aqueles que estão excluídos do sistema ao invés de colocarmos todas as nossas fichas nas grandes corporações, nos grandes projetos. Sabemos que os grandes projetos estão aqui simplesmente porque obtêm aqui grandes benefícios. no momento em que esses benefícios não mais estiverem postos como estão hoje, essas grandes empresas vão para qualquer outra cidade do mundo. Rosa, ainda temos tempo para a última pergunta desse bloco. Agora vamos falar um pouquinho de educação. No último diagnóstico que fizemos em relação à educação do município, nós vimos um triste cenário, que é a questão da baixo desempenho em matemática e português, que são disciplinas básicas, isso no ensino médio. Eu gostaria de saber qual o seu plano para melhorar essa situação, uma vez que esse é um problema que ocorre dentro do ensino fundamental, como que perspectivas tem para que isso melhore e que Piracicaba tenha uma condição melhor dentro do cenário brasileiro? Rosa, veja só, a educação é uma questão fundamental e a educação é um processo que se inicia lá no ensino fundamental e segue até o ensino superior, a pós-graduação e continua para a vida toda, qualquer profissional vai estudar a sua vida toda. É um fato que a educação pública do Estado de São Paulo tem sido nos últimos anos muito maltratada, isso nós podemos perceber de várias maneiras. Um exemplo disso é justamente a manifestação dos próprios estudantes secundaristas nos últimos anos que, desde a ocupação das escolas, vem denunciando uma série de problemas na educação pública. Nós temos, inclusive, escândalos significativos nos últimos tempos, como a questão da merenda, que foi o que impulsionou as ocupações. A educação, ela tem uma parcela que é de responsabilidade municipal, uma parcela de responsabilidade estadual, temos contribuições do governo federal e é importante que esses órgãos atuem de forma a permitir que a qualidade do serviço prestado seja uma qualidade que permita os estudantes chegarem ao final da sua fase de desenvolvimento com mínimas condições de integrar a sociedade de forma produtiva, contribuir para as suas sociedades. Nós insistimos no ponto da participação popular. Nós precisamos que as pessoas se envolvam e veja, quando a gente fala em conselho, repete, conselho municipal, conselho municipal, formas de participação popular, isso passa por uma questão que nem sempre é observada pelo poder público. Não basta formalmente estabelecer um espaço de participação. É necessário dar o feedback, é necessário dar o retorno, inclusive na negativa, porque se as pessoas participam e elas recebem a negativa, elas recebem a resposta positiva, elas entendem o processo que está ocorrendo, elas começam a participar com mais qualidade. Então nós temos defendido que, inclusive no que se refere a acompanhamento destas políticas, com indicadores, com metas, que de alguma maneira possamos inserir nesta métrica uma métrica subjetiva, uma métrica qualitativa, que as pessoas possam dizer como se sentem com a prestação daquele serviço público. Senão, às vezes, nós pensamos que o número ou o indicador foi cumprido, mas ele não foi cumprido com qualidade. Não sei exatamente como isso pode ser inserido, por exemplo, na métrica da Agenda 21, do Piracicaba 21, mas imagino que pesquisas qualitativas possam contribuir significativamente nisso. Então agora nós vamos para o intervalo e na volta o quarto e último bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016. Fique conosco. Agenda 21 Canal Universitário de Piracicaba Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil Florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida em teu seio mais amores Assine a petição pela lei do desmatamento zero Eu assinei Eu também assinei Eu assinei Abraça essa causa Assine Você sabia que antes de 1600 as pessoas flutuavam? Mas antes vamos contar um pouco da história de Isaac Newton Isaac Newton nasceu em 1642 grande físico e matemático Seu maior reconhecimento foi através da descoberta da gravidade Isso aconteceu quando em um dia de folga sentou-se embaixo de uma macieira e, felizmente uma maçã caiu sobre sua cabeça Com isso ao observar o movimento de declínio da maçã ele descobriu que a terra tinha uma força que puxava os objetos para o seu centro inclusive nossa lua Após isso escreveu as três leis de Newton inventou o telescópio refrator ou telescópio newtoniano e descobriu que um prisma pode refratar a luz branca em várias cores as cores do arco-íris e aí o o o o o o o Canal Universitário de Piracicaba Último bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016 E para finalizar as perguntas serão sobre saúde e meio ambiente Rosa, por favor Bom, Tiago, vamos falar sobre saúde O problema que aflige a nossa população é a falta de médicos e técnicos na área da saúde Isso é uma realidade dentro do serviço público E as grandes filas, a espera de exames Que planos você tem para dar uma condição digna de saúde para os nossos piracicabanos? Veja, Rosa, a questão da saúde precisa ser observada de diversas maneiras Uma primeira questão é que a má qualidade ou a péssima qualidade de serviços públicos Ela não é um acaso Ela responde a uma lógica que é uma lógica de privatização dos serviços públicos A primeira etapa para nós extinguirmos um serviço público é a redução de sua qualidade Nós estamos percebendo e há necessidade de um enfrentamento na questão das políticas públicas no Brasil como um todo De enfrentamento a essa lógica da privatização destes serviços públicos Em especial o serviço público de saúde Portanto, não acredito que a qualidade seja apenas uma questão de má vontade ou de pouco financiamento O SUS é um dos sistemas mais bem estruturados que já se concebeu E o Brasil é referência nisso para muitos países No caso específico de Piracicaba Nós temos uma verba que ultrapassa um milhão de reais por dia Então, aqui mais uma vez eu retomo a questão da participação popular É importante ouvir as pessoas que se utilizam no serviço público de saúde municipal Para verificar como é que essas pessoas enxergam e verificam as possibilidades de qualificação desse serviço Mas mais importante do que isso é que as pessoas possam, depois de prestar o serviço Avaliar qualitativamente esse serviço E também acompanhem de forma transparente como é que os gastos da saúde pública têm sido realizados em Piracicaba Nós temos mais uma questão que é importante nessa área Nós temos no nosso programa de governo uma questão ligada à farmácia popular 24 horas As pessoas hoje, elas vão até o SUS, elas vão até os serviços públicos municipais E ali, muitas das vezes, precisam de medicamentos em horários em que essas farmácias já estão fechadas Isso não é desgastante para o poder público, isso não é caro para a prefeitura E é possível de se fazer No nosso programa de governo isso está ali posto Certo, Caio Bom, candidato, vou fazer uma pergunta relacionada ao meio ambiente Queria saber como é que o senhor pode evitar ou minimizar o desperdício com a captação de água Que em Piracicaba supera 50%, né? E diante disso também a gente tem uma crise financeira no SEMAI O que você pode fazer com relação a isso? Sim A questão da água em Piracicaba nós sabemos que é problemática Assim como é problemática a questão da água no próprio estado de São Paulo Nós vimos como a falta de gestão do governo estadual no que se refere à água Trouxe para nós um problema seríssimo Inclusive de falta de água nos últimos tempos Isso está ligado também a uma política que é a política de privatização de serviços públicos A Sabesp hoje ela se preocupa mais com os seus acionistas do que com a população do estado de São Paulo No nosso caso nós temos o SEMAI A crise no SEMAI ela precisa ser resolvida como a crise da gestão pública como um todo Ela precisa de transparência, ela precisa de prioridade Agora, quando nós falamos em desperdício de água Isso é algo que não se pode conceber Nós temos desperdício de água superior a 50% da água É algo que não é aceitável Portanto, nós temos na construção do nosso plano de governo E alicerçando a construção das nossas políticas Nós temos técnicos que vêm se debruçando sobre essa questão De modo a desenvolver um mecanismo que permita De um lado, dar total transparência ao serviço público prestado No que se refere a saneamento e no que se refere a água E por outro lado, conseguir com a tecnologia que temos Identificar os principais pontos de desperdício de água Além disso, nós temos um ponto importante Que é a função conscientizadora A função de liderança do poder público No que se refere à comunidade piracicabana em geral Nem tudo é culpa do poder público Nós temos também nossa parcela de responsabilidade E o poder público tem o papel de liderança Em tentar também conscientizar as pessoas Com relação à utilização da água Porém, o desperdício de água Que sai do SEMAI e chega às pessoas Isso não pode ser colocado na conta das pessoas Na conta dos piracicabanos É preciso resolver esse problema É preciso assumir a responsabilidade do SEMAI É preciso assumir a responsabilidade do poder público De modo que a sociedade piracicabana não seja responsabilizada Por algo que, na verdade, não é de sua responsabilidade Nós, em nossas casas Ao contrário do que vemos nas informações públicas Temos ausência cotidiana de água Eu moro ali entre Nova América e o Jardim Elite E ali é constante a falta de água Em vários momentos do dia Especialmente quando chove O que é uma curiosidade Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o candidato Tiago Nalesso a assinar o termo de compromisso Com a Agenda 21 de Piracicaba E com o programa Cidades Sustentáveis Professor Josué, representante da Dupira 21 Secretário Executivo E agora, para a gente encerrar o nosso programa Eu gostaria que o senhor fizesse Suas considerações finais em cinco minutos Obrigado Agradeço ao Pira 21 A TV Unimap A todas as associações e organizações Envolvidas na realização desta atividade Mencionei aqui no início Que esse tipo de atividade é muito importante As eleições, elas servem para que os partidos Que têm concepções políticas diversas Eles possam, durante esse período Apresentar suas ideias Apresentar suas propostas Apresentar suas alternativas Vivemos em uma época em que aparentemente só existe um caminho E sabemos que esse caminho Ele está já bastante enfraquecido Por práticas que são práticas que tornaram-se nos últimos tempos evidentes à população Que não servem aos interesses da população Portanto, é necessário construir alternativas Essas alternativas, elas se constroem de modo coletivo E o período eleitoral é o período em que nós, partidos políticos Nós podemos dialogar com a sociedade E apresentar isso de forma a que se construam possibilidades de mudança dos rumos Essa eleição, ela é uma eleição diferente Essa eleição, ela vem regulada por uma legislação Uma mini reforma eleitoral Que foi promovida pelo senhor Eduardo Cunha E que ela teve, dentre outros objetivos Reduzir a participação de partidos ideológicos Nos pleitos eleitorais Como é o caso do PSOL O PSOL ingressou com uma série de medidas contra o senhor Eduardo Cunha Que culminaram com a sua responsabilização Perante o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores E que devem, espero que nesse momento Já tenha levado a cassação do senhor Eduardo Cunha Mas que na formulação dessa mini reforma eleitoral Ele buscou silenciar partidos como o PSOL Então, nesta eleição, partidos com menos de nove deputados federais E nós temos seis, esses partidos terão muito pouco espaço Tanto no horário de televisão, na rádio Como só participarão do debate na televisão Se os demais candidatos quiserem Nós temos uma série de candidatos importantes em importantes cidades do Brasil A camarada Luisa Erundina em São Paulo O Freixo no Rio de Janeiro Luciana Genro em Porto Alegre Mas independente da quantidade de intenção de votos que tenham nas pesquisas Somente participarão do debate se os demais candidatos quiserem E nós sabemos que a intenção deles foi justamente silenciar o PSOL Então, esse tipo de atividade, ela é muito importante para nós Que nos permite chegar à população de Piracicaba Apresentar parte das nossas ideias para a população de Piracicaba Nós teremos a utilização das redes sociais como um dos poucos mecanismos de diálogo com a população Até porque o nosso financiamento é um financiamento militante É um financiamento das pessoas que acreditam em um determinado sonho Que se unem em torno de um projeto para a cidade Mas nós, desde antes da mudança da lei Já lutávamos contra o financiamento privado de campanha por empresas Acreditamos que o financiamento por pessoas físicas Ele é um financiamento mais justo O problema é que a lei, ela tem um teor Mas as formas de se burlar a lei Acabam por fazer com que as campanhas sejam bastante desiguais Portanto, foi muito bom para mim Foi muito bom para nós do PSOL Estamos aqui, fazemos esse diálogo O nosso plano de governo, ele ainda está em construção Permanecerá em construção mesmo depois de chegarmos à prefeitura Porque entendemos que um plano de governo não se faz por uma elite Ou por um conjunto de técnicos, engenheiros, advogados, professores Um plano de governo tem que ser construído coletivamente Com as pessoas que vão ser as destinatárias efetivas deste plano de governo Então, agradeço a vocês, agradeço a Unimap É uma satisfação para mim estar aqui novamente E ficamos à disposição Tanto eu, quanto o PSOL Para diálogos futuros Para construções futuras Nós esperamos que Esse processo eleitoral Contribua para a cidade de Piracicaba E que nos próximos quatro anos Tenhamos uma cidade melhor do que a cidade que temos hoje Agradecemos novamente a presença do candidato Tiago Nalês E dos nossos convidados O Caio, o professor Josué, a Rosa E a você que nos acompanhou neste programa Agenda 21 nas eleições 2016 Esta é uma iniciativa da OCIPE Pira 21 Que conta com o apoio do canal universitário de Piracicaba TV Unimap, TV USP Da TV Câmara, a CIP, Imaflora Divisão de Comunicação da Exalc Observatório Cidadão e OAB Piracicaba Todas as edições estarão disponíveis Nas redes sociais dos parceiros Tchau e até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Canal Universitário de Piracicaba Alô? Alô? Eu gostaria de saber como surgiu o telefone? Ah, o telefone foi aproximadamente há 140 anos Na noite de 2 de junho de 1875 Um jovem inventor escocês Membro de uma família de especialistas na fala No treinamento de deficiência auditiva Criou um aparelho que parecia com o piano E que podia transmitir música a uma certa distância Por meio de eletricidade Mas quem ele era? Esse aí era o Alexander Graham Bell Prodígio que concluiu sua graduação aos 13 anos E aos 16 já dava aula na faculdade Já em Boston, nos Estados Unidos Continuou a sua pesquisa no mesmo campo Até criar um telefone que emitisse Não somente notas musicais Mas articulasse a fala Mais alguma dúvida, minha querida? Não, muito obrigada Imagina A CIDADE NO BRASIL